Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Porque a tropa do piranha bota bala pra comer Mudou o comando do Starla, mudou o comando do VP Mudou o comando do Starla, mudou o comando do VP Tropa, tropa do piranha bota bala pra comer Vai morrer, se fala que é TCP 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 Tudo é o comando do Starla, tudo é o comando do VP Tudo é o comando do Starla, tudo é o comando do VP É a tropa do piranha, então não vê que não tem Nós vamos num buraco e não vimos ninguém Caralho, os TC puta correm bem 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 Se brotar vai escutar Se brotar vai escutar Castela no exército Castela no exército É o Starla É o Starla É o Starla É o Starla Porque a tropa do piranha bota bala pra comer O teu comando do Starla O teu comando do Starla O teu comando do VP O teu comando do Starla O teu comando do VP O teu comando do PT Dropa do piranha bota bala pra comer Porque a tropa do piranha bota bala pra comer Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se falar que é TCP Vai morrer, se falar que é TCP Vai morrer, se falar que é TCP Tudo é o comando do Estado, tudo é o comando do VP É a tropa do piranha então não vê que não vem Nós vamos num buraco e não vimos ninguém Caralho, os TC puta correm bem 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 Se brotar vai escutar, se brotar vai escutar Castela nós é sinistro, Castela nós é sinistro É o Stala, é o Stala, é o Stala, é o Stala